Cara, engraçado, fiz essa pergunta pra mim esses dias e como eu poderia transmitir isso meus clientes, né? Eu tenho um grupo de treino na minha loja, onde a gente participa mais de 50 pessoas. Eu acho que o que vai facilitar como mecânico formado seria a parte que agora eu tenho o know-how trazido pela escola, dado pela escola através do que eu participei, que eu fiz e mereci o meu certificado. Então esse know-how, a palavra que sai daqui pra lá não é só do Camilo agora, né? É do Camilo que buscou o curso e hoje tem um certificado de uma escola que é nível internacional. Acho que essa é a diferença. Eu sou lojista, sou proprietário de loja de bicicleta, já trabalho com bicicleta há 16 anos e a importância de me formar como mecânico de bicicleta é pra saber cobrar e saber o que precisa exatamente pra mim poder entregar uma bicicleta qualidade pro meu cliente. O mercado de hoje, o cliente é muito mais esperto, ele sabe muito mais do que o próprio mecânico e na ânsia de também se igualar, se equivaler a essa sabedoria, a gente foi buscar atualização no mercado. E o curso deu uma amplitude muito maior pra questão de aprendizado e técnica que a gente pode fazer e poder também esclarecer um pouco mais como funciona o equipamento que eu vendo. Pra o lojista, ele necessita. Eu, por exemplo, uma vez por ano eu tenho que sair e fazer uma atualização em alguma área. E eu sei que a escola disponibiliza muita, muita, muita atualização, principalmente pra quem já tá inserido no mercado. Acho que o maior desafio agora é conseguir manter frequente, pra mim, né? Pessoalmente, manter frequente isso, porque eu tenho certeza que daqui pra frente, o que eu vou aplicar na minha loja, isso aí vai ser nota 10. Realmente é um conhecimento bem intenso do que precisa, do que a gente precisa pra estar no mercado. Porque eu já tô no mercado, já tô inserido no mercado, então eu vejo que a conversa foi muito afinada pro que a gente precisa do dia a dia. Faça parte tudo. Acho que vai quebrar aí um monte de paradigma pra você e você vai ter, vai começar fazendo da forma certa. A gente quebra muito a cabeça quando a gente começa sem o aprendizado que hoje eu tive aqui. Ó, quero mandar um abraço pra minha mãe e meu pai e pro Piauí que tá ali me assistindo. Valeu Piauí, aquele abraço, ó.